Fala, gurizada! Neste vídeo eu vou falar sobre o cilindro hidráulico telescópico, que é um tipo de cilindro hidráulico bastante importante e muito utilizado em diversas máquinas e equipamentos agrícolas e de construção também. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre os principais tipos de cilindros hidráulicos, só que faltou o cilindro telescópico. Então, hoje eu vou falar sobre este cilindro hidráulico. Eu gostaria até de agradecer ao Vak, que é uma pessoa que acompanha bastante o canal e deixou esse comentário no vídeo anterior, que faltava um vídeo sobre este tipo de cilindro. Então, eu quero agradecer a ele e recomendar você também. Se falta alguma coisa, se você acha que tem algum assunto que você quer aprender, deixa o comentário aqui embaixo. Aqui, gurizada, nós temos um cilindro telescópico de simplização. Então, primeiramente, o que nós precisamos fazer é conectar a mangueira hidráulica no cilindro. Então, este cilindro aqui, como você está vendo, ele é de simplização. Se você quer saber mais sobre esses detalhes de simplização, dupla ação, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, onde eu falei sobre vários tipos de cilindros. Eu vou deixar o card deste vídeo aqui em cima, caso você queira assistir. Eu recomendo que você assista. Mas, então, voltando aqui para o cilindro telescópico. Nós conectamos a mangueira e é por ali que o óleo hidráulico vai entrar no cilindro. Então, quando a bomba mandar o óleo, o óleo chega e entra na câmara do cilindro telescópico. E agora, quando houver uma certa pressão no interior do cilindro, esta pressão vai agir sobre a haste do cilindro, lá na parte interna do cilindro. E essa pressão é que vai fazer com que a haste suba e vai fazer com que o cilindro abra. E quando essa pressão for forte o suficiente, o cilindro, então, vai abrir, a haste vai subir. Como você está observando aqui, subiu toda essa parte cinza aqui do cilindro, que é toda a haste. Só que a haste é dividida. Nós temos mais de uma haste aqui no cilindro telescópico e é por isso que ele se chama telescópico. Então, o que você está vendo aqui na imagem é um cilindro cortado no meio. Então, agora, você viu que toda esta parte cinza subiu. que, na verdade, essa parte toda são duas hastes. Então, nesse momento aqui, a primeira haste subiu junto com a segunda. Então, depois que a primeira haste subiu, agora a pressão vai agir somente na última haste, que é esta parte do meio aqui que nós temos. Então, no final do movimento, a última haste também sobe, completando toda a abertura do cilindro hidráulico. Então, agora que você aprendeu como o cilindro abre totalmente, você tem que aprender como ele vai fechar. Como você está vendo um cilindro de simplização, o fechamento dele é através do peso que a gente vai ter lá na ponta da nossa máquina. Então, por exemplo, assim, o cilindro telescópico abriu e, quando ele abriu, ele está empurrando alguma coisa, ele está movimentando algum equipamento lá da máquina. Esse equipamento tem um peso que fica agindo sobre o cilindro telescópico e que, a partir do momento em que a gente não ter a pressão aqui do óleo no interior do cilindro, essa haste vai fechar, ela vai recolher. E é justamente o que acontece. Então, quando nós não termos mais a pressão aqui, a seta em vermelho, fazendo o cilindro abrir, nós vamos ter um peso lá na haste forçando o cilindro a fechar. E aí, todo esse óleo que está no interior do cilindro, em amarelo aqui, ele retorna a tanque pela mesma mangueira que ele entrou no cilindro hidráulico. Então, no primeiro momento aqui, no movimento de fechamento do cilindro, a haste superior é fechada, o óleo, então, retorna a tanque, parte do óleo retorna a tanque, e depois, a segunda haste, então, ela também é fechada, porque agora o peso está agindo sobre essa segunda haste. Então, todo o cilindro telescópico é recolhido. E é assim, então, que funciona o cilindro telescópico de simplização. Agora, então, vamos analisar como que funciona o cilindro telescópico de duplação. Ele é um pouquinho diferente, tá? Então, uma das diferenças é que ele tem uma segunda mangueira conectada, como você está vendo aqui na parte superior do cilindro. Então, tem outro pórtico e tem outra mangueira conectada lá. A parte de abertura do cilindro de duplação é igual ao cilindro de simplização, tá? Então, o óleo entra na mangueira de baixo, vai para dentro do cilindro. A gente tem a pressão lá no interior do cilindro, que faz com que o cilindro abra. Tanto a primeira haste, a parte inicial de abertura, e a parte final da abertura. A diferença principal, então, ela vem agora. No cilindro de simplização, era o peso da máquina, de algum outro equipamento lá, que forçava o cilindro a fechar. Agora, o que faz o cilindro fechar é um óleo hidráulico que vai entrar pela outra mangueira, a mangueira que está na parte de cima. E um dos pontos fundamentais que faz com que tudo isso funcione é que nós temos um canal no interior de uma das hastes do cilindro, conforme você está observando aí. Então, como que vai acontecer? Quando nós começarmos a fechar o cilindro, o óleo, de novo, o óleo que está dentro aqui do cilindro, em amarelo, ele vai retornar pela mangueira que ele entrou. E o óleo de fechamento entra pela mangueira de cima. Vai entrar e vai conseguir ir lá em cima, na haste superior do cilindro, e faz com que tenha uma força sobre esta haste, fazendo com que ela feche. E aí, como você está observando aí também, agora, a pressão que está vindo lá pela mangueira de cima vai agir sobre a outra haste. E então, o cilindro vai fechar. E todo o óleo que estava na parte de baixo, na câmara de baixo, em amarelo, ele retorna pela mangueira de baixo e vai até o reservatório ou tanque do nosso sistema, o circuito hidráulico. Agora, então, você aprendeu como funciona um cilindro telescópico, tanto o de simples ação quanto o de dupla ação. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu recomendo que você assista os demais vídeos que tem aqui no canal sobre cilindros hidráulicos. Tem até uma playlist, se você quiser acompanhar, eu recomendo. E se você gostou do assunto, gosta de hidráulica, eu recomendo que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.